O vídeo de hoje é de culinária e um pouco diferente do que eu costumo trazer aqui pra vocês. É um produto que eu comprei no mercado, que inclusive compartilhei com vocês no Instagram. É a mistura pra bolo Petit Gâteau da Flechman. Nunca usei produto dessa marca, vai ser a primeira vez. E aqui diz que é super simples, super fácil, muito sabor de chocolate. E diz que fica exatamente como um Petit Gâteau. Comprei essa massa pra Petit Gâteau por R$3,90 no Mundial. Achei o preço super em conta pra um pacote que contém 450 gramas de produto. Nunca fiz Petit Gâteau da minha vida. Compro pronto no mercado, que inclusive é bem salgado. Mas resolvi investir e colocar a prova pra compartilhar aqui com vocês. Ao final vocês vão conferir se eu aprovo ou reprovo. Lembrando que se vocês gostarem, esse quadro vai ficar fixo aqui no canal. Já deixa aqui sua sugestão qual produto você quer que eu teste, que eu coloque a prova. Bora lá conferir o preparo e o resultado final do Petit Gâteau da Flechman. Pra fazer toda essa mistura você vai precisar de uma bacia, de um pote mais fundo. Porque a gente vai colocar todo o conteúdo desse pacote. Em seguida, 3 colheres de manteiga ou margarina derretida. E um ovo completo com gema e clara. Misturei com fuê, mas não foi boa ideia. Porque a textura fica bem grossa. Então você pode misturar com uma colher mesmo. Ou com uma espátula. Depois que você vê que a textura ficou bem corpadinha, ela fica assim ó, bem pesadinha. A gente vai adicionar o leite gelado, são 160 ml e a gente vai misturar até ficar completamente uniforme e lisa. Eu a preferi por adicionar um dos poucos, mas você pode colocar tudo de uma vez. Esse é o resultado da massa, fica super brilhosa, lisinha, linda. Em uma forma untada, pode ser forma de empada ou forma de petigatão mesmo. A gente vai adicionar a massa e levar ao forno que já tá pré-aquecido na temperatura máxima. A gente só vai deixar de 8 a 10 minutos, não pode passar desse tempo pra que não lasse por completo. E em seguida a gente retira. Esse é o resultado da massa. Em cima fica bem molinho e você pode ver que ela sai com muita facilidade. Pra acompanhar, nada melhor do que um sorvete de creme. A massa fica super macia e ao centro fica com essa calda bem cremosa, característica do petigatão. Congelei todos aqueles outros que restaram, eu consegui fazer 9 no total. E aí eu fiz esse teste pra mostrar pra vocês se daria certo ou não. Tirei do congelador, levei ao forno, no mesmo prazo, mais ou menos 6, 7 minutos. E ficou exatamente da mesma forma. Só ficou um pouquinho mais durinho até porque, né, não tem como exigir da massa fresca. Mas ficou ótimo, super complemento com sorvete, ficou maravilhoso. Produtinho super aprovado, muito saboroso. Achei ele muito semelhante, até um pouco melhor do que aqueles de mercado que vendem com 4. É simples, super fácil de fazer e rende horrores. Dependendo do tamanho da sua forminha, você consegue fazer até 12. No meu caso, eu consegui fazer 9. Como vocês viram, eu consegui congelar, que logicamente eu não ia comer tudo de uma vez. Então eu congelei. Toda vez que der vontade, é só você aquecer ele por um tempo. Não aquecer muito pra que não queime. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça, deixa aqui seu like e seu comentário pra eu saber a sua opinião. E a gente se vê no próximo vídeo. Grande beijo, fica com Deus e obrigado pelo carinho. Tchau, tchau.